O programa a seguir é livre para todos os públicos. Gente, hoje nós vamos falar de um tema super importante, que interessa muito a todas as mulheres. Vamos falar de feminicídio. E a pessoa que a gente encontrou ideal para falar sobre esse tema é a doutora Aline Spinelli. E ela vai explicar um pouquinho sobre isso para a gente. Tudo bom, doutora? Tudo ótimo, Geis. Um prazer. Prazer. Ser uma mulher tão linda e tão competente. A quem fala. Doutora Aline, me conta uma coisa. O que é o feminicídio? O feminicídio é o assassinato de uma mulher em razão do gênero, em razão do que ela carrega por ser mulher. Isso pode acontecer numa esfera de violência doméstica, de violência afetiva, de convivência marital, ou com o ex-marido, com o ex-companheiro, ou também não precisa ter convivência ou relação amorosa. Uma mulher pode ser vítima de feminicídio, até podemos depois falar sobre o caso de transexuais, mas uma mulher, ela pode ser vítima de feminicídio por diversas razões. Ela pode ser odiada por um colega de trabalho, por ter recebido uma promoção, por exemplo. Ela pode ser vítima de feminicídio por ter ocupado uma posição de destaque ou uma posição de poder numa relação que pode vir a ser de trabalho ou política, ou por conta de também separações e recebimento de pensão alimentícia. Lembra do caso do goleiro Bruno, que foi condenado? Claro, uma agressão. Ali era por conta do gênero, era por conta da condição de mulher, da vulnerabilidade. A gente precisa ter muito cuidado ao diferenciar o feminicídio do femicídio. O femicídio, como o homicídio, é a situação de assassinato, de crime doloso, onde há intenção e não culposo, um crime doloso contra a vida de uma mulher. Isso é o femicídio. Ali, a vítima não carrega aquelas características que são exigidas para a tipificação do crime de feminicídio. Esse crime de feminicídio, ele foi criado pelo legislador em 9 de março de 2015 e entrou em vigor no dia seguinte, no dia 10 de março de 2015. E vem agora protegendo a nossa sociedade, a nossa mulher, do que vem ocupando o quinto lugar. O Brasil ocupa o quinto lugar no ranking do país que mais mata mulher em função do seu gênero e das condições estabelecidas ali pelo artigo 121 e seus parágrafos. Você acha de a gente ser o quinto, que isso aí me assustou agora no mundo, tem a ver com a nossa cultura? Muito a ver com a nossa cultura. A gente vem de uma cultura muito machista. Não estou carregando aqui bandeira nenhuma, nem de feminismo, nem de nada. Mas a gente foi, assim, nós fomos criados, né, numa sociedade machista, de homem provedor, desde o homem das cavernas, né, que vinha caçando para alimentar a esposa, a prole, o patriarcado, a novela, tanto da Rede Globo como das outras televisões. Se a gente for fazer uma análise das últimas décadas, os protagonistas, os heróis, sempre ou na grande maioria são homens. E feliz velho. Homens provedores, homens com poder de decisão. O poder de decisão é uma coisa emblemática e sintomática quando a gente vai estudar o feminicídio. Dê o poder e verá quem é. Exatamente. E a nossa sociedade, nós todos, a gente está acostumado a ter o marido como tomador das decisões, a ter o homem como presidente da empresa. E com essa mudança, não só tecnológica ou cultural, essa posição de empoderamento, uma expressão até já muito usada, está desgastada, né, equivocadamente, esse empoderamento da mulher, ele veio trazendo pra alguns homens essa sensação de perda de poder e de território. E isso, se a gente for analisar, assim, estudar antropologia, psicanálise, o homem ficou mais agressivo. Com certeza. Por conta dessa perda de espaço. Exatamente. E o empoderamento da mulher, como vem alçando, né, grandes conquistas e voos. Em várias áreas. Em várias áreas. Isso não é só a única causa. Claro, tem, né, o crime passional, tem o ciúme, tem, enfim, o alcoolismo. A droga. A droga. O que você falou sobre o machismo e sobre a cultura, a gente também tem aqui que olhar com um pouco de cuidado pros nossos homens. Eles não são, também, isso que a mídia quer vender, todos cruéis e bandidos. O homem também veio de uma criação que, muitas das vezes, não recebeu carinho, não recebeu aconchego. E como que uma pessoa que não recebeu vai dar? Então, é uma série de fatores que a gente precisa levar em consideração e cuidar, não só no casamento, como nas relações interpessoais. Tem uma coisa muito interessante que minha mãe falava, gente, que eu acho, assim, o máximo. A mãe falava assim, minha filha, você conhece o homem, quando você conhecer alguém, você conhece o homem, pergunta como ele trata a mãe dele, veja como ele trata a mãe dele. Se o homem trata bem a sua mãe, ele vai te tratar bem. E eu acho isso impecável, fundamental. Fantástico, fantástico. É uma visão boa pra você, a primeira análise é boa. Se a mulher tiver condições, a gente falando aqui mais da violência doméstica e chegando até o feminicídio. Tome cuidado antes de se relacionar. Vamos pesquisar um pouquinho. A gente não precisa stalkear a vida do companheiro ou do candidato, mas a gente precisa se informar, já que a mídia... Tá aí aberto, Facebook, Instagram... Isso. Ou, claro, se você tiver condições de... Rede de amigos. Exatamente. Conta muito. Não só os amigos, mas também buscar informações, se o seu companheiro ou o seu namorado, se ele já respondeu por um crime... De agressão. De agressão. Se ele já foi enquadrado na Lei Maria da Penha, se ele já respondeu tendo medida protetiva... Aí, corre. Aí, eu sugiro que você tome bastante cuidado. Claro, a gente não pode condenar uma pessoa porque ela está respondendo a um processo. A gente tem que levar em consideração o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório. Não estamos pré-julgando. A gente está só sinalizando. É claro que ele pode ser absolvido. E tem uma coisa, às vezes, é muito importante. Eu advogo tanto para vítimas como também para supostos autores. E a gente tem que tomar muito cuidado com a denunciação caluniosa, com o crime de calúnia e com a falsa comunicação. Isso tem muito também, né? Muito. Muitas mulheres começaram a usar a Lei Maria da Penha, uma lei maravilhosa, a usar a delegacia da mulher. E aí, o judiciário, como instrumento de vingança, como instrumento de... Concedência. Benefício próprio. Benefício financeiro, como moeda de troca para se vingar do companheiro ou do ex-companheiro. Então, tenhamos muito cuidado antes de etiquetar esse ser, essa pessoa, como um violento, como um autor de violência. Mas a mídia e a estatística têm demonstrado que, na grande maioria dos casos, a mulher é sim vítima. Eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista que, por acaso, muito interessante, lá na delegacia da mulher, tá? Até um abraço aí para a delegada, que é uma pessoa maravilhosa. E ela me sinalizou algumas coisas que vão ser muito interessantes, sabe, Aline? Para a mulher não chegar nesse fim, no feminicídio. Que hoje a mulher, ela é agredida, ela vai lá e faz a denúncia. Aí, passa o tempo, a mulher tira, né? Vai perante o juiz, tira esse processo. Por quê? Ela volta para o marido. Ela diz que o maior caso é esse. As mulheres acabam voltando para o marido. E aí, acaba nesse resultado feminicídio. O que você diria disso? Olha, a Lei Maria da Penha, ela não permite que a mulher, ela retire a acusação, né, em sede policial. Uma vez registrada a ocorrência, ela vai ter que usar, esperar a audiência de instrução em julgamento, a audiência lá com o juiz, para poder retirar. Isso já é, também, uma medida de permitir um controle. Porque, senão, qualquer pessoa que não goste do companheiro ou que tenha abrigado, vai lá e registra uma ocorrência, muitas vezes, leviana. Agora, a mulher, ela tem, assim, sido... Nós temos percebido que muitas mulheres registram a ocorrência, pedem a medida protetiva, né, contratam advogado e, poucos meses ou poucas semanas depois, volta para o marido ou para o agressor. E aí, quando chega na audiência, ela fala, ah, doutor juiz, excelência, eu acabei dando uma segunda chance, ele se redimiu, nós voltamos, eu gostaria de retirar a acusação e eu não faço mais, eu não peço, não tenho mais desejo em manter a medida protetiva. Até porque os dois, né, feriram e feriram a medida protetiva. Porque a esposa que volta para casa, tendo medida protetiva, ela está errando, ela está desrespeitando uma decisão judicial. E o marido também, e ele pode, inclusive, ser preso. Verdade. Então, eu acho que precisa desse carinho também consigo. As mulheres precisam se amar mais. E outra coisa muito interessante que foi falado também, que eu acho bem interessante a gente citar aqui, que leva a esse fim trágico, é que muitas mulheres precisam se amar. E que a agressão não é só física. Que muitas vezes a agressão psicológica consegue ser pior do que a física. e leva também a esse fim trágico. Fala um pouquinho disso. Olha, a agressão psicológica, eu entendo, até por experiência de escritório, de sala de aula, que a agressão psicológica, ela por não poder ser detectada, né, Você recebe, passa uma noite chorando, vomitando, sofrendo tortura psicológica, sendo xingada, sendo humilhada pelo seu companheiro ou companheira. No dia seguinte você vai trabalhar, as pessoas não vão ver o seu rosto machucado, o seu braço cortado, a sua perna quebrada. Mas aquilo ali dentro de você, essa opressão, essa degradação de todo o seu sistema imunológico e psicológico, pode levar a uma série de doenças, pode levar também a um suicídio, pode levar a um câncer, como eu falei. E a violência psicológica, ela é muito mais difícil de ser provada na delegacia e no judiciário. Você precisa de testemunhos, você precisa de laudos. E isso a gente não tem como abraçar e adivinhar que a mulher está sendo vítima. Por isso que ela precisa buscar atendimento psicológico, religioso. A igreja, a nossa religião, ela contribui muito, né? O padre, o pastor, a figura religiosa que nos recebe bem, a casa que dá apoio às mulheres, às amigas e principalmente atendimento psicológico. É um luxo, a gente sabe que é muito caro, para a grande maioria das pessoas, mas o próprio judiciário, a própria delegacia pode indicar uma casa para que você busque esse auxílio. A mulher, ela precisa se fortalecer muito para conseguir enfrentar um processo, um processo onde se discute violência doméstica e separação e medida protetiva. Doutora Aline, gratidão, obrigada, porque eu tenho certeza que isso aí foram informações maravilhosas. Eu gostaria de deixar a palavra final, para essas mulheres que estão te assistindo, que com certeza querem ouvir uma coisa boa, um recado que possa ajudá-las. Essas mulheres que hoje possam estar passando por essas agressões, possam estar passando por agressões psicológicas. Enfim, bora o seu recadinho. Minhas queridas, eu, como advogada, como professora de direito penal e, principalmente, como mulher, eu digo a vocês, vamos sempre nos dar as mãos, vamos buscar acolhimento, seja na amiga, na mãe, na delegada, na juíza ou no juiz, com a pastora, com qualquer pessoa que traga um aconchego e uma sensação de segurança. A partir do momento que a mulher se sentir um pouco mais segura, ela vai se sentir apta para denunciar o seu agressor. Para isso, ela precisa buscar ajuda. Busque um psicólogo, busque todas as pessoas e profissionais sérios que tenham realmente um reconhecimento na sociedade como um profissional sério, para que você tente evitar o pior, que é o feminicídio. Tá ok? Um beijo para vocês. Gente, olha só. Peça ajuda. De bobeira não, tá bom? Bye, bye. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet. E envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Gente, olha quem que eu achei aqui. André! Eu estou procurando André há muito tempo. André, me explica o que é isso aqui, André. Isso aqui foi um trabalho que eu inventei. Foi na Copa, né? Na Copa do Mundo estava surgindo. Então, comecei com os três bonequinhos e hoje o pessoal foi jogando na televisão, no jornal. Aí hoje virou um quebra-cabeça, entendeu? E esse é a sua ferramenta de trabalho? Hã? Isso é a sua ferramenta de trabalho? Você trabalha de bicicleta? Chuba, sol, e onde o pessoal me vê na rua pode crer que é André que está passando. André, tem quanto tempo isso? Fazer quatro anos. Fazer quatro anos. Qual foi o primeiro bonequinho que você colocou aqui de bola? Você lembra? Foi esse aqui, eu e que vim aqui. vamos pegar o Edmundo aqui. Cadê o Edmundo? Esse aqui é um goleiro também, o Zé, acho que até sumiu daí. Gente, é o Edmundo aqui, gente. Edmundo está vivo e joga futebol ainda? Está agora só para o comentarista agora. Agora me mostra qual é o último que você colocou aqui. O último que eu coloquei, você lembra? Espera aí, foi essa semana. O último que eu coloquei aqui foi esse painel aqui. Rapaz, você vai ter que pegar aqui, cinegrafista, olha que painel show de bola ali, olha. Aqui, tem lugar para colocar mais coisas? Tem, para a Copa agora tem que entrar mais produtos aí, tem que entrar mais brinquedos aí. Agora me explica uma coisa, você faz entrega com essa bicicleta, aonde você coloca os pães, os queijos, onde você coloca? coloca aqui dentro, tem um baú aqui. Vamos abrir para ver? Eu quero ver esse baú, eu quero ver tudo, André. Rapaz, olha, o que que é isso? Eu vejo o André passando, eu falo, meu Deus, que louco é esse, gente? Achei o maluquinho, achei. Que de maluquinho não tem nada, é um trabalhador, cara bacana, do bem, sangue bom, arrebenta de trabalhar, mas assim, nesse bom humor e nessa alegria que não tem preço. Olha o baú. E olha, gente, você sabe o que eles entregam, você não vai acreditar, o pão do xexéu. Só podia ser. Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí Tchau, 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 tchau. E aí E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí E aí Fique ligadinho, Simplesmente Moda? Volta já. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. E aí E aí E aí Tchau, 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 tchau. Vem comigo. Gente, nós Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Mas é aquela história de coração de mãe, né? Sempre cabe mais uma. Agora, a gente pode dizer, então, que hoje em dia a mãe detectou, sabe que a criança tem algum tipo de problema. Tem que vir imediatamente, não pode esperar? Olha, normalmente a gente percebe na hora que faz a punção para fazer o teste do pezinho. Fora isso, até três anos a pai está aberta. Depois já fica mais difícil, porque a nossa proposta é exatamente começar o mais cedo possível, né? Quando tem vaga na escola, ainda é mais fácil você conseguir, se for deficiente, para a escola especial. Porque ele entra para a escola e vai, com o tempo, conseguir os outros atendimentos, né? Mas é muita criança para pouco terapeuta e pouco dinheiro para contratar mais. No início a gente tinha como missão amor e trabalho. Porque sem amor você não consegue nada nunca. Depois nós começamos a aumentar. Amor, trabalho e inclusão. E de três anos para cá a gente colocou amor, trabalho, inclusão e capacitação. Porque quem vem para cá, que às vezes acabou de se formar e tal, precisa fazer estágio, ou vem porque tem algum tipo de problema, tem afinidade com a causa, ele sabe muito quando ele vai embora. E às vezes para ir embora é um sofrimento, né? Quando vai e volta, você acredita? Muitos saem naquela fase que estão precisando ganhar mais e instituição nunca paga tão bem, né? Mas elas reconhecem que ganhar não é só dinheiro. Ganhar é a prática, né? É o conviver com a diferença. Quem não quer pegar um bebezinho e acompanhar durante anos. Então eu sofro muito no dia do pagamento para ter maior consciência. Quantas pessoas já passaram por aqui para ter pelo menos seis meses de estágio para poder entrar em uma universidade no exterior. Agora eu vou conversar com o meu amigo Léo aqui. Léo, se aproxima aqui um pouquinho de mim, vou catar o Léo aqui. O Léo é aquele que traz alegria e faz bagunça cultural com a garotada, não é isso? Léo gosta de uma bagunça, gente. Léo, você está com um troféu aí na mão, quero que você conte. Primeiro me fala do seu trabalho e fala desse troféu. Então, boa tarde aí, pessoal aí. Eu sou professor de artes aqui, trabalho com artes, né? A parte cultural, artística da APAE, assim, um pouco com a música, teatro, artes plásticas. E a gente, de vez em quando, participa dos festivais. E tem uma galera aqui muito boa, assim, né? Artisticamente falando. A gente descobre cada talento aqui que é surpreendente. Eu conheci uma e me surpreendi aqui em dois minutos. Então, tem vários. E aí, a gente participou recentemente, falando do troféu, do Festival Estadual Nossa Arte, que é um festival do movimento apaiano. Isso acontece a nível nacional. Cada estado faz o seu festival, né? O estadual. E tira, assim, os primeiros lugares de dança, dança folclórica, música, teatro. Artes plásticas, artes visuais, artesanato, poesia também, literatura. Que vão representar o seu estado no Festival Nacional. Nós tivemos, em 2007, assim, a sorte de ter... Foi o primeiro festival que nós participamos. Tiramos em primeiro lugar e fomos para Beto Carreiro World. Ficamos lá uma semana, participamos, nos apresentamos. Não tivemos uma boa, assim, classificação entre os primeiros. Que era... A gente era muito novinho, tudo novo. Só participar é muito bom, né, Léo? Nossa, e a gente aprendeu muito com os trabalhos que são realizados nos pais de outros lugares do Brasil. Assim, que você fica... Nossa, é de chorar mesmo. É emocionante. Você vê cada coisa, dança de cadeirante, umas coisas, assim, lindas, lindas, lindas. E aí, depois, em 2016, a gente participou... A gente fez sempre participando. Às vezes, tiram, não tiram, não conseguem o primeiro lugar. Enfim, segundo, terceiro. A gente sempre fica alguma coisa, assim, segundo, terceiro. Para ter a classificação boa. E aí, dessa vez, foi em Barra Mansa, em 2016, que nós ficamos em primeiro lugar com música, primeiro lugar com arte cênica e segundo lugar com dança. Então, música e teatro foi para Recife, lá em Olinda, a gente representou o estado do Rio. O nacional. O nacional. Participamos do festival no Teatro Oscar Niemeyer. Levamos música, teatro, dança folclórica, dança e artes visuais. E aí, tivemos a alegria, a felicidade de ficar em primeiro lugar na arte cênica com a homenagem ao Charlie Chaplin, né? São sete alunos da PAI. São... tem... meninos, meninas, alguns com síndrome de Down, outros com deficiência intelectual. Mas no palco, você não vê nada disso. Só vê a bela interpretação de cada um. Léo, como é que é? Como que é trabalhar com essas crianças? Especiais. Pois é, eu vou fazer 20 anos já que eu estou na PAI. Então, assim, até eu estava conversando com o professor Rodrigo, que a gente falou, ah, a gente já tem mestrado, doutorado, tudo já é o quê? Porque, assim, é sempre um desafio, mas aí, quando a gente faz, cara, com amor, com trabalho, assim, seriedade, eu acho que, assim, o que a gente ganha, a gente, você está falando de valor, de, às vezes, pagamentos aí, a gente que, assim, eu trabalho em duas instituições de Friburgo que eu tenho o maior orgulho de dizer que eu trabalho e sou muito feliz porque confio no meu trabalho e eu também, sabe, acho que eu aprendo muito com essas crianças. Até esse teatro que a gente ganhou foi um aluno que lá em Recife, ele sugeriu, Poxa, Léo, vamos fazer o próximo teatro do Charlie Chaplin? Eu falei, ótima ideia. E começamos, aí fizemos um mergulho na vida do Chaplin, assistimos os filmes, fomos selecionando as cenas, trilha sonora, roupa, figurino, cenário, fomos pensando e montamos, assim, então foi uma coisa que a pessoa... Conjunto, né? Vê o resultado final. A gente quer levar uma mensagem, a gente quer... Inclusão, realmente. Exatamente. A arte como ferramenta de inclusão dessas crianças. Pra cá e pra pai. Bye, bye. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom. Go, viva. Go, viva. Go, viva. Obrigado.